Hehehe Oh, Lilloo Beans Cinco patinhos que eu conheci Grandes, pequenos, fofinhos também Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá-quá, quá-quá-quá Cantava com os outros um quá-quá-quá Pelo riacho eles iam Rebola, bola, bola Pro um lado e pro outro Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá-quá, quá-quá-quá Cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá-quá-quá, quá-quá-quá Voltando do riacho eles vinham Rebola, bola, bola Tra-la-la Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá-quá, quá-quá-quá Cantava com os outros um quá-quá-quá Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Se divertindo e jogando bem Tomando o pênalti Corre, chutar e marque as gols Eu me diverti Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Envolvendo todos no jogo Dribli com a bola Com o papai e a mamãe E amigos na escola Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Vamos correr dentro do campo Chuta a bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Um, dois, um, dois, que massa Um, dois, um, dois, ganhamos a taça Um, dois, três, quatro, cinco patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos Dois patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe chamou A mamãe chamou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Seus sapatos já não servem Oh, oh, por que será? Eles estão apertados Algo está errado O que está acontecendo? Eu devo estar crescendo Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Agora vamos te medir Para descobrir O quanto você cresceu O que aconteceu O que está acontecendo Eu devo estar crescendo Eu devo estar crescendo Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Estou crescendo, que legal Talvez crescer não seja assim tão mal Sim, estou crescendo, maior estou Sim, estou crescendo, mais alto estou Sim, estou crescendo, maior estou Sim, estou crescendo, mais alto estou 1, 2, 3, ovinhos pintados 4, 5, 6, ovinhos pintados 7, 8, 9, ovinhos pintados 10, ovinhos pintados 10, 9, 8, ovinhos pintados 7, 6, 5, ovinhos pintados 4, 3, 2, ovinhos pintados 1, 2, 3, ovinhos pintados 1, 2, 3, ovinhos pintados 5, 6, coelhinhos pintados 7, 8, 9, coelhinhos Três coelhinhos Dez, nove, oito coelhinhos Sete, seis, cinco coelhinhos Quatro, três, dois coelhinhos Um coelhinho Um coelhinhos Eu vejo você e você vê-me Bubu, Bubu, salta-te Não vejo-me e eu não vejo-te Bubu, salta-te! Bubu, salta-te! Não vejo-me e eu não vejo-te Bubu, salta-te! É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer? Veja papai, veja papai Olhe pra mim Eu pulo alto, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Pule bem alto, vem cansar É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer? Veja papai, veja papai Olhe pra mim Eu posso girar, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Venha papai, venha papai Venha brincar Veja papai, veja papai Olhe pra mim Eu posso latir, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Latir alto Sem contar É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer? Veja papai, veja papai Olhe pra mim Estou com sono Quero dormir Venha papai, venha papai Venha descansar Conchê-los com o papai Não quero parar Shhh! Lallaby! City Farm